Olá, um ótimo dia pra você. Será inaugurado amanhã na região da Pampulha o Centro de Arte Fernando Pacheco com o projeto Arte Pan. Na programação, exposições, instalações artísticas, performances teatrais e apresentações musicais. Nesse primeiro bloco do nosso programa nós vamos conversar com Fernando Pacheco, o artista que acaba de retornar de uma jornada de três meses pela Nova Zelândia, China, onde realizou exposições em importantes galerias e museus. E pra completar essa sexta-feira cultural nós vamos conversar no segundo bloco, também sobre o Anima Mundi na programação especial que vai também até este final de semana aqui na capital. No primeiro bloco agora, Fernando, muito obrigado pela presença, bom dia pra você. Bom dia, obrigado. Valorizonte ganhando mais um espaço cultural, uma programação já intensa pra esses primeiros dias, né? Vamos falar um pouquinho primeiro do espaço. É isso, lá é um espaço onde sempre funcionou o meu ateliê, meu ateliê particular, e depois então dessa turnê de exposições que nós fizemos, quer dizer, isso começou em 2011 quando eu fui pra Nova Zelândia e realizei uma grande exposição de pintura lá, retornei no mesmo ano à Nova Zelândia, produzi pinturas instalado lá num grande ateliê, e depois retornei para exposição em Taipei, Taiwan, no ano de 2012, e agora, em 2014, eu fui para exposições na China e novamente na Nova Zelândia e Japão. De maneira que, ao retornar de lá, eu que sou de São João del Rey, que desenvolvi toda a minha trajetória aqui em Belo Horizonte, então surgiu de uma maneira bem espontânea a ideia de ampliar o ateliê... Abrir... Para criar esse centro de arte, que leva meu nome, com galeria, com áreas a céu aberto, e um espaço onde ali pode ser passado um vídeo, e reúne toda a história dessa trajetória, e então está sendo inaugurado agora, nesse sábado, dia 6, com o Arte Pan. Arte Pan de Pampulha, porque é localizado na Pampulha. Fernando, isso é muito importante, essa cidade, né? A gente pode perceber que Belo Horizonte, nos últimos tempos, tem ganhado esse espaço, uma coisa que era, claro, o espaço já existia, mas a possibilidade dessa interação com o público é uma coisa que para o artista é interessante também, né? Trazer... É uma coisa nova, é importante, é importante, porque trata-se de uma iniciativa privada, e hoje a Pampulha, que eu acho que tem uma vocação cultural, artística, aquele complexo arquitetônico, com o Portinari, o Burle Marx, o Niemeyer, então quer dizer que está para ser tombada como patrimônio da humanidade, então hoje, por exemplo, essa área aqui de Nova Lima, muitos artistas optaram em ter seu espaço, seu ateliê ali e tal, e a Pampulha ficou um pouco esquecida, digamos assim. Então, eu que já há tantos anos tenho minha hotelia na Pampulha, então agora é mais um, digamos assim, um polo lá de... É, fomentar essa... De fomentar arte, cultura, Belo Horizonte, que tem tantos, Minas Gerais e particularmente em Belo Horizonte, que é onde eu vivo, eu sei da quantidade de talentos, jovens, pessoas que desenvolvem um trabalho maravilhoso, então eu acho que a gente deve sempre estar preservando e propiciando que esse trabalho, incentivando que esse trabalho seja visto. Então, o Arte Pan, que vai acontecer em quatro dias, dois finais de semana, dia 6, 7, 13, 14, a música, por exemplo, ela vai variar nesses dias, então no primeiro dia, nesse dia 6, sábado, é o Tavim Moura, depois no dia 7, Juarez Moreira, e no dia 13, dois jovens, então é isso que eu estou falando, que Belo Horizonte tem esses talentos todos, então vai tocar o Rodrigo Borges, que é da família Borges, sobrinho do meu querido amigo Marcinho Borges e Lô e tudo, e juntamente com o Eduardo Ladeira, que é um jovem que faz música autoral, de alta qualidade, faz letra, música, então os dois jovens tocando ali, então vão ter os vovôs, que nem eu, e os netinhos queridos, Lô, Eduardo e outros jovens, então, Pedro Paulo Cava também vai estar dirigindo, né, performances teatrais, e homenageando, nós estamos homenageando o Arte Pão, o escritor mineiro falecido recentemente, Bartolomeu Campos de Queiroz, então Pedro Paulo Cava vai dirigir performances teatrais, baseadas em textos literários da prosa poética do Bartolomeu Campos de Queiroz. E essa interação também, vamos dizer, ela chega a ser mágica, né, quando a arte, ela se complementa, né, se integra e vai passeando, né, por isso que eu destaquei tão a importância desses espaços, assim, plurimulti, né? Isso, se integra totalmente, porque eu que fui muito amigo do Bartolomeu Queiroz esses anos todos, eu tenho belíssimos textos que ele escreveu sobre o meu trabalho, sobre a minha pintura, agora eu, eu, a exposição de pintura que vai ser apresentada, né, nessa nova galeria do Centro de Arte Fernando Pacheco, né, há uma galeria muito, muito bem montada, e essa galeria então, que integra o Centro de Arte, ela estará apresentando uma instalação que é concerto de piano, mas é concerto com S, é literalmente concerto de piano. E esse concerto de piano, então, é um piano cenográfico, feito pelo mago da cenografia aqui em Minas, que é o Joaquim, não sei o sobrenome, mas o Joaquim, então... Ele fala por si mesmo. Ele fez um piano cenográfico maravilhoso, e esse piano, então, ele está sendo levantado por um macaco hidráulico desse, de levantar carro em oficina, então, é o concerto de piano com S. Só que, de esse piano, ele emite um som maravilhoso, gravado de um concerto verdadeiro de piano, então, a galeria vai estar apresentando essa instalação, e esse concerto de piano foi uma concepção, numa conversa que eu tive com o próprio Bartolomeu Queiroz, que nós brincamos com isso, ele gostava muito de brincar com as palavras. E, o que vai estar nas paredes é uma exposição de pintura que eu preparei especialmente para esse evento, a partir dos títulos literários do Bartolomeu Queiroz, então, por parte de Pai, Vermelho Amargo, Ciganos, e todos esses títulos do Bartolomeu, Cavaleiros da Sete Luas, são títulos de livros do Bartolomeu, então, eu fiz uma pintura independente, não é uma pintura que ilustra o livro, não é uma ilustração, é uma pintura que vale por si só, mas ela foi criada a partir dos títulos do Bartolomeu, da mesma forma que o Pedro Paulo Cavale estará dirigindo, por exemplo, Saudade da Mãe, que é uma adaptação do livro Vermelho Amargo do Bartolomeu, então, o Pedro Paulo dirige isso lindamente num tanque que foi construído lá no Centro de Arte, é um tanque todo de azulejo, onde eu pintei a mão cada azulejo instalado, e a atriz Ana Guzmão vai encenar esse sketch teatral, essa performance dentro da água, então, vai ser um... e a céu aberto, e essa coisa de céu aberto, eu brinco que lá no Japão eu visitei o Hakone, nos arredores de Tóquio, o Museu Hakone, que é o maior museu do mundo, particularmente de arte, que eles conceitou como arte moderna, então, está lá, Max Bell, Meró, esses artistas todos, é o maior museu a céu aberto do mundo, aqui nós temos um IOTI, que é o maior centro de arte a céu aberto da América Latina, e o nosso é o menor do mundo, é o menor centro de arte a céu aberto do mundo, é o menor, mas é o menor, feito com muito trabalho, muito carinho, e lá tem jabuticabeira, tem pitangueira, e as instalações de arte, as performances teatrais, de uma forma muito contemporânea, muito instigante, galeria de arte, e é isso que nós estamos fazendo. O que é interessante é esse diálogo, e esses espaços, eu ia destacar, eu gosto de destacar isso, porque a impressão que a gente tem, cobrindo Belo Horizonte, a experiência de cobrir mesmo, aqui a Rede Minas tem essa trajetória da cultura, então a gente cobre os espaços, é muito comum os repórteres da Rede Minas, eles conhecem essa vida, essa cena cultural, e é impressionante, por exemplo, como que hoje a gente percebe uma cidade diferente, não naquilo que vocês já produziam, não só no fomento das novas produções, mas nesses pequenos espaços, e a importância desses pequenos espaços. Hoje eu vi, quando eu comecei, por exemplo, a trajetória aqui de artista plástico, na época havia aqueles famosos salões de arte, então os artistas escreviam as obras, não essa coisa virtual, que manda pela internet, era obra física, mandava para lá, por exemplo, no caso de pintura, três pinturas, e havia uma comissão de seleção e premiação, e selecionava aquilo, tinham salões de arte, antes de haver a Secretaria de Estado da Cultura em Minas, havia o Conselho Estadual de Cultura, e realizava salões de arte do Conselho Estadual de Cultura, por exemplo, no Palácio das Artes, que estava começando, ele foi inaugurado em 1971, estava começando. agora, hoje, não há muitos salões de arte, mas, enquanto é partida, há os espaços com editais, onde as pessoas podem escrever os trabalhos e realizar exposições. E agora, você está, vamos dizer assim, abrindo outra, atraindo outro eixo, para a cultura, ele tem um diferencial, porque ele não vai funcionar assim, com edital, com nada disso, ele tem uma curadoria e tal, e lá, nós estamos mesclando, como você pode perceber, artistas já com uma linguagem consagrada, artistas já, digamos que, já tem uma obra consolidada, com jovens, misturando tudo isso. E inspirando, né? E inspirando. E esse intercâmbio é importantíssimo, para esse crescimento. Importantíssimo. Eu acho que uma coisa, eu que estava lá, que andei por Taiwan, China, e Japão, e tudo, então eu vejo que lá, por exemplo, tem espaço para todo mundo. Na Nova Zelândia, você vê casais de jovens, casais de jovens, namorando num café, do lado de um casal, que eles têm 90 anos de idade, e todos usufruindo, fruindo o espaço da mesma maneira. E no Japão, e na China, a pessoa mais velha, o idoso, ele não tem idade, a arte não tem idade, o trabalho dele pode ser tão forte, tão visceral, tão instigante, quanto o jovem, quer dizer, enquanto a vida, a vida não há idade, é tudo. Então, esse espaço, nós estamos lá, eu, por exemplo, que já tenho uma larga trajetória, o Pedro Paulo Cava, aí, da nossa geração, músico, como Tavim Moura, e ao mesmo tempo, tem lá, o Rodrigo Borges, o Eduardo Ladeira, a Ana Gusmão, a atriz jovem. integrando. Integrando. Agora, o que é legal sobre essa experiência também internacional, é também trazer isso, essas viagens, e levar o nosso trabalho, o trabalho mineiro, e isso fora, também acaba trazendo, você volta diferente, né, cada... Volta diferente. Lá, por exemplo, eu vi muita coisa diferente, e você vê que o ArtPan tem um roteiro, tem um horário, as pessoas deveriam chegar, devem chegar às 14 horas, porque a partir das 14 horas, tem todo um roteiro, uma trajetória, onde as coisas vão acontecendo, com hora marcada, e lá tem muito isso, eles marcam um jantar, para as 18 horas, todo mundo, às 18 horas, está sentado a meio. 18 horas é para começar, né, aqui a gente fala, para falar, se começa, marca às 6, porque vai começar às 20, não é isso? Agora, outra coisa que eu vi, voltando de lá, quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu vi que aqui, é uma cidade artística, cultural, eu acho que aqui, inclusive, os governos, que nós estamos aí, à beira aí, dessas novas colocações, eles devem realmente incentivar, fomentar a arte, a cultura, que eu acho que é a maior riqueza, que tem aqui, quando eu cheguei aqui, eu tomei um susto, assim, porque eu fiquei 3 meses lá, mas vivendo com muita intensidade, a gente chega aqui, abre o jornal, é muita matéria de cultura, é muita gente fazendo muita coisa, nossa, a vida cultural, a vida, então, por exemplo, tem uma instalação lá, no ArtPan, que é um Fusca, que eu tenho a vida inteira, que eu tenho ele desde a época, é um Fusca 1971, e esse Fusca, eu fiz uma instalação, que eu chamei, eu gosto dos Beatles, e de Jabuticabas, exatamente, porque os Beatles, influenciou muito aqui em Minas Gerais, a música de Minas, o Clube da Esquina, então, não só, músicos mineiros, o Clube da Esquina, gravou músicas, assim, explicitamente, versões Beatles, ou, muito influência, ou fazendo referência aos Beatles, então, esse, essa instalação, e a Jabuticaba, que é tão mineira, que agora vai começar, os pezinhos de Jabuticaba, carregada em Sabará, em Santa Luzia, em todo lugar, então, eu gosto dos Beatles, e o Jabuticaba, é exatamente, um Fusca, onde, dali de dentro desse Fusca, há uma instalação sonora, e ele emite músicas dos Beatles, e, Beto Guedes cantando Beatles, é, Paralena e McCartney, de Milton Nascimento, Os de lá e os de cá também, Fernando Brandt, todo mundo, então, são essas coisas, que Minas Gerais, ela está conectada, com o mundo, e, no pezinho de Jabuticaba, aquele, é, pezinho de Jabuticaba, que nós temos no fundo do quintal, da nossa casa, ele vai para o mundo inteiro, é uma linguagem, altamente universal, que se produz aqui. Nosso tempo correu, Fernando, mas, eu acho que deu certinho, o que a gente pretendia, que era despertar nas pessoas, o desejo de ir, conhecer toda, cada uma dessas instalações. Eu, eu queria falar só que, além da, da, do esquete, da performance teatral, que vai ter com a Ana Guzmão, vai ter também o ator Luiz Gomidi, é, fazendo outra performance teatral, baseada em texto, do Bartolomeu Campos Queiroz, e o nosso Fernando Batista, que vai, vai apresentar, um, um vídeo, onde o Bartolomeu Campos Queiroz, ali, em 15 minutos, ele fala sobre arte, sobre a minha pintura, mas de uma maneira, muito universal também. Muito bacana. Durante nossa conversa, apareceu para vocês aí no vídeo, todas as informações, o importante é que você deve entrar aí no site, marcar, né, com antecedência, porque tem, essa programação, tem um espaço reservado. Tem um espaço reservado, então, para o dia 6, agora, sábado, parece que já está, se esgotando, amanhã, já não esgotou, é para sábado, né, e, depois, então, tem domingo, e na outra semana, sábado, domingo, 13, 14. Tá, ok, muito obrigado, tenha um bom dia. Muito obrigado, bom dia. Nós vamos continuar a nossa conversa, nós vamos para um breve intervalo, e na volta, nós vamos falar sobre outra produção cultural, falar absolutamente, anima muito. Não sai daí, a gente volta já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri